Artista Artista pra ser artista tem que ter muito talento Inventar dificuldade com imenso sofrimento Meu sonho foi ser artista, cantor foi meu pensamento Nunca pensei que existia tanta amargura e tormento Nunca pensei que existia tanta amargura e tormento Como é triste a desventura, como um artista padece Nunca gozei os direitos que um poeta merece Quem me vê assim cantando pensa que não desmerece A dor que sofre um artista que nunca desaparece A dor que sofre um artista que nunca desaparece As vezes a gente canta quando chora o coração Doente vou trabalhar para não faltar o pão Já canso de carregar amargura e traição Ser artista nunca passa de uma simples ilusão Ser artista nunca passa de uma simples ilusão Muitas vezes a gente canta com o peito amargorado Recordo da minha infância e as penas do meu passado Foi sete anos de amargura em todas fui derrotado Mas Deus do céu me ajudou e um dia foi consagrado Mas Deus do céu me ajudou e um dia foi consagrado Mas Deus do céu me ajudou e um dia foi consagrado